Professor, aqui, na página 16, em sindromologia, a segunda frase, o senhor fala da síndrome da distorção imaginativa intencional e logo após a síndrome da distorção da realidade. Você poderia comparar as duas? A distorção imaginativa intencional é aquela pessoa que sabe que o negócio está errado, mas ela passa por cima e torce para ela se sentir bem e não pensar naquilo. Agora, a distorção da realidade é a pessoa que distorce, às vezes, até sem saber, inconscientemente. É burra mesmo, ela é ignorante, é inexperiente, é imatura. Nesse caso, a falta de... Então, aqui, tem uma que é madura e a outra que é imatura. Todas duas patológicas. Então, existe uma maturidade patológica e existe uma imaturidade patológica. Depende da pessoa. Então, essa distorção... Por exemplo, um alcoólatra que não quer saber de nada, faz 50 anos que bebe e ainda está aos pedaços com o corpo, ele é... entende? Tem muita personalidade patológica. Agora, aqui entraria também os casos de manipulação, aquilo que a pessoa tem o objetivo... Qualquer coisa, em matéria de sexo, qualquer coisa que seja excessiva, entra nisso. Por exemplo, esses caras que vivem batendo na mulher, batendo na mulher, é processo de sexo dele. Aquilo ajuda a ele ter satisfação sexual. Por quê? Ele é um... Um cérebro, um carrasco. Tem muita gente assim. Entende? O processo é muito mais embaixo, a patologia desses casos. São terríveis. Vocês já viram algum estudo aí, que a pessoa quer ver com profundidade? Precisa estudar Siria Alquira. Quem é que são esses assassinos assim, sério? Eu comprei um livro semana passada sobre... Tem que estudar um negócio sério. Não vai ver só televisão, não, que isso não resolve. Tem que ver o caso todo, seguir como é que é que foi. Tem livros. Da embaixo tem até dicionário de Siria Alquira. Psiclopédia de Siria Alquira. Isso aí é que a gente vai ver o que é a baratrosfera. E como é que as pessoas precisam de ir para outro planeta inferior a esse. Pela esciclopédia do Siria Alquira, vocês vão ver a transmigração e aologia perfeita ali. Bom, professor, esses casos de Siria Alquira, esquizofrenia, esse padrão de distorção constante da realidade. Chega um momento que a pessoa não consegue... Tem uma situação dessa que a pessoa tem até medo dele. Tem casos, por exemplo, de distorção sexual, que a pessoa fala assim, não, me prenda porque senão eu vou fazer besteira. Não adianta. Quem é pior nisso? Você sabe que tem uma pessoa distorcida sexualmente, que é o pior de todos eles. Quem é? Pedófilo. Isso está provado por a mais ver. Eu sempre fiquei de olho em playground. Lá no Rio, eu olhava muito o processo de playground, porque eu morava perto da Praça General Osório. De vez em quando eu via uma pessoa, olhava o jeito, chegava lá. Teve gente que eu fiz até uma abordagem, só para ver a psicosfera. Você via direitinho o pedófilo. Olhando as coisas. Isso em plena Praça General Osório, Ipanema, no Rio. Então, é um perigo esse povo. Tem gente que só pensa nisso. Se ele recebe uma herança, fica rico, não precisa trabalhar, é um problema. Ele só pensa em pedofilia dia e noite. Eu já vi caso dele. Agora, professor, o que o senhor vê na psicosfera de um pedófilo? É uma atração constante? Não, eu vi que havia gente atrás dele perturbada, muito esquisita. E ele acompanhando uma criança, um menino, subindo lá nos negócios, descendo, no escorrega, aquele trepa-trepa, aquele negócio que tem, aquela coisa toda. E ele acompanhando aquilo o tempo todo. Aí eu fui olhar quem era, como é que era. Um cara muito bem apessoado, tudo arrumado. Morava na Zona Sul, lá perto. Agora, a hora que eu fui sondar pela situação, eu vi logo. E outra coisa, a hora que eu comecei a querer entrar no assunto, ele caiu fora. Falei uma desculpa, não quis saber de nada. Tem muita gente assim. Esse tipo de distorção, ele é passível de tratamento a longo prazo? Tem uns casos desses que não tem saída, não. Tem que ter prisão para o cara. Tem que arranjar uma escola, onde ele possa trabalhar com adultos, só adultos, para ele trabalhar lá na lavoura, alguma coisa nesse sentido. Eu não deixo saída para isso, não. Tem casos desses que é distorção muito forte. Com aquele corpo, às vezes a saúde que a pessoa tem, é um perigo. Tem cada vez que pede para ficar preso, para não deixar na rua, porque senão ele vai cometer alguma besteira pior. Não contigo a própria reação. Você sabe que tem alguns desses pedófices, se vai para a cadeia, os outros presidiários matam o cara, na primeira semana. Isso é um perigo. Valdo, aqui há eu, Grace. Até que idade é considerado pedofilia? A criança... Até os 200 anos de idade. Não, não, não. A partir de que idade... Não, a criança... Ah, você está falando a vítima. É a vítima. A vítima, olha, o processo todo é o seguinte. Você pode encontrar uma pessoa que tem uma deficiência mental. Então, um processo, por exemplo, aí, de debilidade mental. Ela pode ter 35 anos e ser vítima de pedófilo. Isso aí varia infinito. Se tiver o tipo de vítima que você está querendo. Tá, mas uma criança comum, uma pessoa normal. Mas é, se examinar. Cada um, cada caso é um caso. Agora, não se pode ter confiança nisso, não. Porque o processo continua com a pessoa. Outra coisa séria que eu quero dizer para vocês. Existe pedófilo que não faz nada com a vítima. Ele só mata a vítima. Mas sexualmente ele não faz nada porque ele não funciona. Isso tudo tem. Já pensou que droga que não é isso? Que drama? Tragédia? Tem que pensar muito nisso. Gente, pedofilia. Eu fiquei danado na vida porque eu vi essas coisas todas na igreja aleatória. Entende? O negócio é muito sério. O negócio não é fácil. A pedofilia, por exemplo, da igreja é muito pior do que tudo que já falaram até hoje. É muito mais sério do que isso. Eu sei disso por causa do interior. Eu morei no interior. Eu vivi lá. Nasci lá. Você sabe da história do Mário? Eu acho que eu posso falar isso até publicamente porque ele sempre evitava de falar. O caso todo do Mário foi o seguinte. Eu fui lá. Meu pai conseguiu pagar o primeiro ano de ginásio para mim. Em 1945. Eu fiquei no internato. Aí eu pedi. Fiz uma carta. Meu pai assinou para ele mandar um enxoval do meu internato de volta. Porque no enxoval tudo a gente tinha que ter. Até fronha a gente tinha que levar no enxoval. Agora, o que se passa? Então, eu pedi para mandar aquilo de volta. Porque era roupa. Tinha valor ali dentro. Tinha até uniforme meu. Aquela coisa toda. Então, mandamos. O Mário falou assim. Não. Falou. Armando, pode mandar o seu filho. Que ele é bom de estudo. Ele disse. Não vai trabalhar comigo. Não tem nada. Aí ele faz todos os cursos que eu quiser. Então, eu fui. Fui trabalhar lá. Continuei no internato ainda mais um ano e meio. E depois eu fiquei sozinho. Todo mundo do internato foi embora. Nós éramos 36, rapazes. 35 anos embora, ficou só eu lá. Funcionando como funcionário das escolas, do negócio todo. Agora, nessa condição então, você pensa bem. Eu no meio de milhares de estudantes, dia e noite, de manhã até sábado. E às vezes até no domingo. Se tinha alguma comemoração também, entrava no domingo. E aquilo assim, essa era a minha casa. Toda a minha adolescência, eu passei lá, naquele lugar. Então, agora, você pensa bem o que eu não vi em matéria de coisa doida. Por exemplo, uma das coisas que eu queria ver mais séria lá dentro, nesse processo, não é nada de problema de sexo. Era a pessoa violenta, aquela mal intencionada. Então, por exemplo, estavam fazendo, colocando para ler pipo na rua. O menino pegou para ler pipo e tocou na cabeça do outro, brigando na rua. Lá, estudante nosso, amigo. Está entendendo? Negócio sério. Uma outra coisa. Começaram a xingar muito um colega nosso que tinha um braço só. Que ele cortou o braço dele. Então, tinha só um braço. Entende? E aí, começaram a falar demais e foram lá chatear o rapaz. O rapaz, com um braço só, começou a bater em três e um dedo e quebrou o braço. O que quebrou o braço? Era meu amigo, aí ele fala assim, você tem que ir com ele para o hospital. Eu passei a noite com ele, arrumei tudo. Era o cara que tinha brigado com o outro, um braço só. Ele com um braço só. Então, eu quis saber, né? Fui lá para conversar com o povo da anatomia. Como é que é possível isso? Como é que é? Ele falou assim, não. É porque quando a pessoa tem um braço só, ele fica com um super braço. Toda a força que tem dentro da movimentação e exercício, a pessoa fica mais forte daquele braço. Então, o braço dele é superior a todos os outros que apareceram. Com isso, o rapaz derrubava todo mundo. Eu nunca pude esquecer aquilo. Então, você pensa bem aí, com o passar dos anos, todos os casos que a gente viu nesse assunto todo, de tudo quanto é jeito que você pensar lá dentro. Essa que foi a minha adolescência praticamente toda. Eu fui para lá com 12 anos. Fiquei 14 anos lá dentro. Até mais ou menos 26. Foi quando eu levei o Chico para lá. Fiz uma casa com o negócio todo. Aí eu tive uma casa, pelo menos alguma coisa. Aí, daqui a pouco, a minha mãe estava a morar conosco. Aí eu comecei a criar uma família. Porque antes eu não tinha. Era sozinho lá no meio daquilo. Você está entendendo mais ou menos a situação? Então, o problema nosso é de analisar as pessoas pelo nível da idade, a tendência dela, o que ela tem, como é a situação. Em primeiro lugar, é ver a intenção. Pela intenção, nós chegamos lá. Agora, qual é o problema que você tem sobre esse assunto? Qual que é o assunto mais sério para você? O que é? Eu quero saber o que você pensa. Ver se você pensa em um universo grande. Primeiro, porque hoje em dia, a criança já não é mais criança, dependendo da idade, 12, 13, 14 anos. Então, isso já seria considerado pedofilia, entendeu? 13 anos, quantos anos? Entendeu? Mas eu estou querendo saber a média. Uma pessoa com 17 ainda é adolescente. Hoje é considerada ainda assim. Pode, pode também. Agora, a pedofilia, às vezes, mais brava é do menino de 8 anos com o outro menino de 4. É criança. Ele já tem tendência para aquilo. Ah, está vendo isso. Isso é um dos piores que tem. E outra coisa, às vezes, é mais difícil descobrir, identificar. É muito mais sério isso aí. Então, estuda, a gente tem que estudar também. Como é que fica? Então, pode haver até de irmão com irmão. Pelo amor, a pedofilia, o mais comum é entre pai e filho, mãe e filho e mãe e mulher. Tem até filme que eles andaram fazendo agora nos Estados Unidos, tem um deles aí que é bravo. Eu me falei aqui porque eu não quero apresentar esse filme muito bravo aí, porque senão a pessoa vai ver o filme depois e não dorme de noite. Então, por exemplo, tem um deles que eu quero te dizer. A mãe desviou o menino e acabou fazendo sexo com ele. Agora, o que que se passa? O menino depois fez um suicídio espetacular, que criou problema para todo mundo, pelo espetáculo que deu. Isso foi baseado em fato, vocês fizeram um filme com o negócio. Mostra tudo. Filme. No caso desse exemplo de uma criança de oito anos com outra de quatro. Essa de oito é criança também. Como é que ela pode ser considerada? Você é bobo ou você é assim mesmo? Tem menina que está dando à luz com nove anos de idade. O que é isso? Menina. Já dá à luz com nove anos de idade. Eu, no interior, eu tratei de meninas com doze, treze anos, já com filho no braço e está tratando da criança dela. Agora, depois disso, eu vi que tem meninas hoje que está com nove anos e já tem filho. Como é que faz? Ainda são exceções, ainda bem, né? Tá, mas no caso... Agora, doze, treze anos, não. Isso sempre foi. No interior tem muito disso. Mas, no caso, essa criança de oito, que foi o pedófilo da outra de quatro, ela já trouxe isso? Como é que foi isso? Tem menino que nasce e fica olhando assim, ó, a outra pessoa. As mães mesmas vêm falar pra gente. Eu estou impressionado que esse menino só fica olhando o traseiro das moças. Nós vamos no restaurante e ele vê tudo quanto é mulher que passa. Fica assim. Só pensa nisso. A mãe chega e fala pra gente. Aí a gente vai dar um jeito, aí encaminha, fala, põe o pai no meio, vê os processos, o que é que pode fazer. Vamos fazer esse menino interessar por algum hobby, uma leitura adequada, fazer o desvio dele do processo de sexo. Agora, você pensa bem, o que é que não deve ter sido na vida anterior?